Fala galera, Timor Online, essa vez com a análise de Luthor, O Caído à Noite, um filme policial de mistério e ação da Netflix. E esse filme é uma sequência da série Luthor, uma série policial britânica. E agora vai mostrar um fato que ocorreu no final da série, com Luthor sendo preso. E ele foi preso devido a um psicopata que está brincando com ele. E agora esse psicopata continua fazendo novas vítimas e também continua provocando Luthor. Que vai fazer de tudo para escapar da prisão e conseguir levar esse doido à justiça. E bom galera, é um ótimo filme, mas eu acredito que sim, você tem que assistir a série para poder entender melhor. Ok, o filme é um pouquinho desligado da série, ele mostra tudo o que você tem que saber. Mas ao mesmo tempo tem várias referências que você só vai entender se assistir a série. Então é aquilo, assistiu a série? Você tem que assistir o filme. Não assistiu? Assista por sua conta e risco. É um bom filme, é um ótimo mistério, é uma ótima investigação policial. Mas tem coisas ali que você vai entender melhor assistindo a série antes. Porque galera, o drama policial é ótimo, a investigação é muito boa, o mistério do psicopata é maravilhoso. Até porque o psicopata já é mostrado para a gente desde o começo e como ele faz as coisas. Mas toda aquela provocação, as coisas que ele faz, os ataques são incríveis e são coisas bem atuais, bem realistas. O que eu achei sensacional. Porque de fato nos faz pensar que isso pode acontecer a qualquer momento da nossa realidade. E isso pra mim é um ponto chave nesses filmes de crimes. E o Luthor continua sendo um personagem maravilhoso. Aqui em Detetive, a moda antiga que tá sempre naquela linha tênue sobre o trabalho de Detetive, sobre usar força bruta ou não. Ele sempre tá andando na corda bamba. E isso, cara, lembra muito aquelas séries antigas de Detetive. E pra mim é sensacional. Se você gosta, com certeza irá curtir o filme. Tenho que dizer, não tem muito suspense. Como eu falei, desde o começo a gente sabe quem é o psicopata. A nossa, o único suspense é na verdade descobrir como o Luthor vai fazer para capturar e identificar o psicopata. O que é uma coisa difícil. E sinceramente, eu senti que tirando o Luthor e o psicopata, todo o resto ali virou só personagens de apoio dos dois. Basicamente, eles não aparecem muito, não tem uma grande personalidade. Eles servem literalmente de escada para o Luthor e para o psicopata. Mas pra mim, isso não tirou o brilho do filme. Foi um ótimo filme e perfeito para assistir no final de semana. E galera, se você gosta de um filme de mistério, de investigação policial, você tem que assistir esse aqui. Que com certeza você irá adorar. Mas bom, essa é a minha opinião e a de vocês. Já assistindo ao filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou.